Cara, uma coisa que tem na minha cabeça aqui, voltando um pouco ao assunto que você falou, qual o nome do cara que você falou que você elogiou ele, deu parabéns pra ele entrar na Fluxo? É o dele, mano. Hoje a gente... Não, 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 não. Você deu parabéns por ele entrar na Fluxo e você foi... É o Bach. O Bach, pô. É. Ele tá na Fluxo hoje em dia? É, ele é da Fluxo. Então, você falou que ele era muito amigo seu. Quando ele viu tudo isso acontecendo, ele não tinha nenhuma forma de te ajudar ou te puxar até pra Fluxo? Ele até podia, mas eu tinha que entender que o erro era meu, mano. Tá ligado? O erro foi meu, mano. As consequências são minhas, tá ligado? Acho que o erro foi do cara que não ia te mandar um kit. Não cabe, não cabe. A escolha foi minha de postar. Então, eu tinha plena... Eu não tinha consciência, mas eu, tipo, não imaginava que ia dar isso, mas aconteceu. Então, o erro é meu, mano. E passou. Eu tenho que respeitar essa parte. E não tem como ficar botando meus amigos em furada por causa de mim, né, mano? Não, mas não botar em furada. Tipo, querendo ou não, se você tava na penha porque você era um influente... Eu já tava dando o B.O. dos caras botando em jornal que o Bach tava sendo negociado com a penha, tá ligado? Entendi. Porque, o que que eu digo? Talvez se você tava lá na organização e você foi afastado. Você tava lá... Tinha um motivo pra você estar lá. Tem um motivo pra eles terem se interessado em você. Sim. Ele não conseguia, talvez, tentar... Como ele tinha acabado de entrar pra Laude... Laude, não. Fluxo. Pra Fluxo. Pro Fluxo. Ele tinha acabado de entrar pro Fluxo. Ele não conseguia, talvez, tentar meio que indicar você. Falar, pô... Então, mano... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, véi... Tipo, no momento ali, eu não cogitei essa hipótese porque logo em seguida que aconteceu isso comigo, pouco tempo depois, dois influencers do Fluxo foi cancelado. Cancelado forte, tá ligado? Papo de perder contrato de tudo, mano. De, tipo, verificado os caras, mano, tá ligado? Porque os caras zoou uma mulher trans, tá ligado? Na live. Só que, mano, tipo... Você vê que não tem maldade. Mas aconteceu, mano. Que é aquilo. É o que você falou. Errou, errou. Tipo assim, mano... Vai botar seus amigos pra te defender em situações que você mesmo se colocou, tá ligado? Você é streamer, você tem que saber as coisas que você fala, tá ligado, mano? Então, tipo, pra mim não valia a pena botar o cara ali pra ele, tipo... Passar até, às vezes, por um estresse desse. Uma saia justa, alguma coisa. Ele acabou de sair de uma saída de equipe pra entrar Nibel. Meu, tá ligado? Tipo, nada a ver, mano. Então, tipo, pra mim não valia a pena, tá ligado? Nem falar, mano, faz alguma coisa aí, entendeu? Eu nem falei nada, tipo, deixei o pau quebrar e boa.